Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Ascona. Eu sou a Duny e hoje a gente está trazendo 7 novos kits, todos eles de menina. E a gente tem conjuntos super baratos, peças a partir de R$ 23,50 no conjunto, tá? Todos esses kits ficam disponíveis para vocês para compra nas lojas físicas ou no site. O nosso site é o ascona.com.br, então acessando lá você já consegue comprar todos esses produtos. E eu vou mostrar para vocês com detalhe os kits. Lembrando que todos os kits que a gente vai mostrar hoje são kits para revenda, que são kits na grade, tá? A gente também tem opções de kit de tamanho único que estão lá no site. Você pode comprar kit de conjunto, kit de calça de moletom, legging, blusas, enfim. Tem várias opções para vocês lá no nosso site, tanto inverno quanto verão, tá? Hoje também todos os kits são de inverno, mas a gente tem opções de verão aí para vocês. Em breve a gente vai trazer mais opções também, tá certo? Então, perguntando até que horário a loja está funcionando, a loja Oriente funciona até às 16h de segunda a sexta. E aos sábados até às 14h30. A loja Saião Lobato e a loja Maria Marculina encerra o expediente de segunda a sexta às 17h. E no sábado a loja Saião Lobato às 15h30 e a loja Saião Maria Marculina às 16h. Tá certo? Bora começar então com esse kit que está com preço imperdível, ó. Kit especial de inverno, conjuntos femininos da Malve. Numeração P ao G por R$ 23,50, tá? Todas as opções que estão no kit são da Malve. E olha só que gracinha os conjuntos, tá? Olha que fofura. Todos os conjuntos de moletom, tanto blusa quanto calça. As calças têm punho na perna e também é uma blusa, um moletom com punho nas mangas e na barra. E uma peça mais linda do que a outra, estampas diversas e cores também bem variadas para você trazer variedade de opções para o seu cliente, tá? Esse daqui então está saindo R$ 23,50. E fica aqui a referência para você comprar pelo site. É só digitar essa referência no campo de busca, tá bom? Próxima opção. Agora a gente tem bastante opção no All 3. Hoje a gente tem quatro modelos de kit diferentes, tá? Aqui está no meu nome. É. Olha só. Esse daqui está saindo R$ 26,00. É um kit com 10 conjuntos. Todos eles são de meia estação, tá? Ou seja, é sempre calça e blusa de cotton. Então aí a gente tem a leggingzinha estampada e a blusa também no mesmo tema. Aqui a gente tem a blusa estampada e a calça lisa, tá? E também outra opção com estampa em tanto calça quanto blusa, ó. Como fica bem bonitinho o conjunto, todo combinando. E aí eu vou deixar a referência aqui para vocês novamente. Ele está saindo R$ 26,00 e tem 10 conjuntos da marca Malve, tá? Aí a gente tem a opção de conjunto do All 3 da Kelly Cat. Duas opções de kits. Esse primeiro os conjuntos estão saindo R$ 29,00. Você leva 12 conjuntos. Aqui está a referência, ó. Deixa eu melhorar aqui para vocês, tá? Aqui está a referência do kit. E é o kit da Kelly Cat. E olha só. Tanto blusa quanto calça de moletom nessa opção de conjunto, tá certo? Olha só. Aqui mais uma opção. Blusa e calça de moletom também. Olha como tão fofinhas essas estampas. Olha esse daqui que gracinha. Esse, deixa eu ver aqui. É uma leggingzinha flanelada, tá? E aí a gente tem o blusão fechado com o bolso estilo canguru. E tem essas orelhinhas super fofas com a carinha do cachorrinho, tá? Então, algumas das opções do kit Kelly Cat. Aqui está saindo R$ 29,00. 12 conjuntinhos. Aqui a referência do kit. Então, é 3-17-05-21-L1, tá? Aí para vocês. Aí a gente tem uma segunda opção da Kelly Cat também, que é essa daqui que tem opções de conjuntos com zíper, tá? E também tem opções com capuz. Esse está saindo R$ 33,70. E aqui está a referência do kit, tá? Cada conjunto sai R$ 33,70 e ele tem 12 conjuntinhos, ó. Então, aí já são opções de calça de moletom com punho e a blusa com zíper, tá? Olha o outro aqui, fechado, também tem. Esse daqui a blusa é de moletom e a leggingzinha é de cotton, tá? Mais uma opção, como aquela que a gente mostrou anteriormente, aí em outra cor, tá? Então, R$ 33,70 é o valor e você leva 12 conjuntos. E, novamente, a referência aí na mão para vocês comprarem pelo site. A última opção do 1 ao 3 que a gente tem hoje é esse Malve, que é um mix de peças com e sem capuz. Está saindo R$ 29,70 e aqui está a referência do kit, tá? Aí a gente tem opções, então, com e sem capuz. Olha aqui, calça de moletom com punho e a blusinha estampada. Mais opção agora com capuz e a calça é de moletom reta, tá? E outra opção de capuz, variante de cor. Olha que graça, a estampa super bonitinha com o capuz para proteger do frio, né? R$ 29,70 é o preço de cada conjunto e você leva 10 conjuntos nesse kit da Malve nos tamanhos 1, 2 e 3, tá? Hoje a gente também tem opções no juvenil, temos duas opções de conjunto. Esse primeiro é da Elian, tá? A gente tem peças de moletom e meia estação. Estou saindo R$ 44,90, são 10 conjuntos e ele abrange os tamanhos 10 ao 14, tá? Então, está aqui a grade de quantidade de peças por tamanho para vocês. Aí, a gente tem, então, opções de meia estação e opções de moletom. Esse primeiro aqui é legging de moletom estampada e tem a jaqueta de moletom. Olha que detalhe do babadinho dela, que fofo. Essa daqui com zíper e sem capuz, sem bolsos, tá? É uma peça bem grande, ó. Vê se não serve isso aqui, porque eu estou achando ela tão grande. Quase serve, ó. Esse daqui é um 14, tá? Então, ela é bem grande. A calça, com certeza, olha aqui. Põe na frente, só para a gente mostrar. O pessoal tem no seu, ó. Fala aí quanto você mede, que eu sempre esqueço. Ah, um metro e cinquenta. Um metro e cinquenta, ó. Está vendo? Ainda vai ficar comprido. Um metro e cinquenta e pouco. Só para vocês terem uma ideia do tamanho, tá, gente? A gente brinca, mas é só para vocês verem como a peça é grande. Às vezes eu pego até me assusta. Aquele ali era um 14. E as crianças, hoje em dia, parece que tomou fermento, né? Olha aí. Então, mais uma opção de calça, agora reta, com a blusão de moletom fechado. E outra opção aqui, todo monocromático. Então, estampa igual tanto calça quanto blusa. E muito charmoso. Com essa lista na lateral, tem o detalhe daqui do monograma da Elian também, tá? E vou deixar novamente a referência aqui para vocês. Aproveite, porque esses kits aqui da Elian é piscocabô. Juvenil sempre é, tá? Então, está aí para vocês. E aí, a gente tem o último, que é do 10 ao 18, agora, no Juvenil, da Malve. Está saindo 54 e 40. São oito conjuntos, todos eles de moletom, tá? A gente tem opção, todas de moletom, então. Do 10 ao 14, são duas peças por tamanho. 16 e 18, cada um com uma peça, tá? Então, ó, esse daqui é um 12. É uma leguinzinha flanelada. E a blusa de moletom com bolso, zíper e capuz. Olha que conjunto lindo. Aí, a gente tem a opção também de blusão fechado sem capuz com a calça de moletom reta. E a estampa aqui coordenada com a cor da calça. E mais uma opção de capuz também. Leguinzinha, blusão com bolsos, zíper e capuz. Tá super forradinho, quentinho. Ótimo para as temperaturas mais frias. 54,40 é o valor do conjunto. A referência tá aqui pra você comprar pelo site. E o site tá na tela pra vocês. Ascona.com.br Entra lá, compra todas essas opções. Ontem a gente mostrou 31 novos kits. Hoje foi o que saiu de ontem pra hoje. Então, foram 7. Mas, quem quiser ver opções de menino, ontem a gente mostrou bastante coisa. Teve muito kit de menino ontem. Não foi pouco, não. Tá? E amanhã a gente tá de volta com mais novidades pra vocês. Fiquem com Deus. Um beijo e amanhã a gente se vê. Tchau.